Música Protesto indevido de cheque ainda sujeito à cobrança não gera indenização por dano moral ao devedor. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado pacificou a jurisprudência da corte ao decidir que o protesto de título de crédito prescrito, embora seja irregular, não gera direito automático à indenização por dano moral. De acordo com o ministro Luiz Felipe Salomão, a ilicitude da conduta não implica o dever de indenizar se não houve dano efetivo ao bem jurídico tutelado. Com esse entendimento, mesmo determinando o cancelamento do protesto indevido de dois cheques realizado depois do prazo para execução cambial, mas dentro dos cinco anos que possibilitam a cobrança por outras vias, a quarta turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial e negou o pedido de indenização feito pelo emissor dos títulos. O devedor ajuizou a ação declaratória de prescrição de débito e baixa de protesto com indenização por danos morais depois de ter verificado uma restrição no seu CPF por conta do protesto em 2009 de dois cheques emitidos em 2005, que somavam R$ 2.700. No processo, ele argumentou que depois da prescrição dos cheques, resta apenas a ação de cobrança ou monitória para o recebimento dos valores, não sendo possível realizar o protesto do título. O Tribunal de Justiça do Paraná considerou o protesto regular, pois entre a data de emissão do cheque e o protesto não se passaram mais de cinco anos. No STJ, o relator do recurso especial, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o cheque é ordem de pagamento à vista e a execução pode ser movida dentro de seis meses após o prazo de apresentação. Ao fim do prazo de prescrição para execução, a lei do cheque prevê dois anos para o ajuizamento de ação de enriquecimento sem causa. E só depois que esse prazo se encerra, a legislação admite o ajuizamento de ação fundada na relação causal. Para o relator, é incontroverso nos autos que os cheques foram emitidos em 2005 e apontados a protesto em 2009, quando já havia acabado o prazo prescricional de seis meses para execução cambial. Diante disso, reconhecendo a irregularidade do protesto, a turma acolheu o pedido de cancelamento do registro.